Oi, oi meus amores! Começando mais um vídeo aqui pra vocês e no vídeo de hoje vai ser faxina, tá bom gente? Eu vou faxinar aqui a casa pro Natal, né? Porque hoje é sexta, o Natal é na segunda, então a gente já vai lavar os banheiros, lavar a varanda, essas coisas assim, né? Arrumar o quarto que tá precisando! Gente, minha mãe tá lavando roupa, tá a maior correria aqui. Eu vou começar a faxinar agora, porque eu tava passando a progressiva na minha mãe e tal, acabei agora, gente. Não como eu tô toda suada. Já são meio-dia, então a gente vai começar agora, tomara que acabe cedo, porque gente, eu não tenho que lavar o meu cabelo. Mas é isso, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Vai clicando no gostei que me ajuda muito, faça com que o YouTube sugira nossos vídeos. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever pra não perder nenhum dos próximos conteúdos que estão vindo. O nosso Instagram é esse que tá passando aqui na tela, segue a gente lá pra ficar por dentro de tudo em primeira mão, tá bom? E não esquece de comentar o que acharam que eu fico muito feliz de ver os comentários de vocês. Então, chega de falação, vamos começar aqui, né? Vou dar um jeito aqui no meu quarto, que tá só pela misericórdia! Hoje eu devo lavar meu cabelo mais tarde, porque tá muito calor. Mas aí, enfim, eu vou filmando pra vocês, tá bom? Todo meu dia. Então vamos começar, né? Hoje eu irei trocar esse forro de cama, né? Hoje eu irei trocar esse forro de cama. 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 Já que eu vou me ir trocar esse forro de cama. Hoje eu estou presente aqui no meu café de cama. Tchau! But it's no use Cause you can't stop it From shining through It's true Baby let the light Shine through If you believe It's true Baby won't you let the light Shine through For you 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 Baby won't you let the light Shine through For you For you For you For you Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Agora sim Olha esse dado, gente Eu passei um óleo aqui enquanto eu tava Arrumando Vou ver se eu tiro Ainda passo a prancha Ai, pensa no pé que tá doendo, gente Meu pé tá doendo demais, tô lancando Ai Muito doendo Ontem a gente saiu E eu fui o dia todo em pé, hoje também Minha mãe também já tá aqui, ó Derrotada Todo mundo derrotado depois de um dia de patina, meu Deus E as roupas ainda estão ali, ó Que minha mãe lavou Vai pegar daqui a pouco E eu vou lavar meu cabelo Ai, acho que eu vou lavar no chuveiro Porque eu já vou tomar banho Eu vou lavar meu cabelo Cabelinho lavado Banho tomado Agora sim, estou fresca Eu gravei pra vocês, né? Como que eu lavo Porque vocês me perguntam muito Então hoje eu só lavei Tá bom? Aí eu mostrei pra vocês bem rapidinho Mas é isso, gente Agora eu vou secar ele e pranchar, tá bom? Quando eu acabar, eu volto aqui Pra falar com vocês Porque se eu mostrar, vai ficar muito repetitivo, né? Vocês já sabem como que é Então eu vou pra sofrência Porque o sol tá quente, tá calor Espero não suar mais Que agora eu tô tão fresca Vai, que calor, gente Acabei agora Olha como ficou bonito meu cabelo E olha que eu não fiz nada Eu só passei o óleo Eu gostei desse shampoo e desse condicionador Da marca Dolph Só que não fica pressionado, não Tô ficando só pra esse Mas eu gostei, gente Olha Ficou bem brilhante Eu acho que o óleo foi bom Pras pontinhas, olha Tavam bem hidratadas Agora que tava bem ruim Agora tá Ótima Ai, gostei do meu cabelo hoje Sério Parece até que eu hidratei Nada, nada, nada E ele tá até precisando de pintar também Mas eu não sei, gente Eu tô em dúvida se eu vou pintar de preto Porque eu tô louca pra ter morena iluminada, sabe Só que, né, gente Eu não tenho muito dinheiro, sabe Então, assim Se eu pintar Eu não quero pintar de preto Até eu ter dinheiro Vamos ver Também eu sou de veneta Talvez eu mude E veremos Ai, acabei agora São seis horas Eu demorei uma hora Comecei a pranchar As cinco horas Acabei seis Agora eu vou fazer uma coisa pra me comer Porque, gente Hoje eu não como Nossa Eu já vi Passa o vejo, né Minha mãe já deixou cair coisa em cima do tapete Gente, eu sou o tapete Que raiva Daí, gente Eu vou Minha mãe vai fazer uma jantinha aqui Pra mim jantar Porque hoje eu não comoi nada, né Vocês viram aí Hoje foi muita correria, gente Agora que tá me dando fome, sabe Um sono Mas eu ainda tenho que editar esse vídeo pra vocês Esperando o filho amanhã Que no caso é sábado, né E é isso Eu já vou encerrar Porque senão eu não consigo editar Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom Dessa faxina aí pro Natal E é isso, gente Um big beijão Não esquece de deixar meu like aqui Que é muito importante Comentar o que acharam Compartilha o nosso vídeo também Com seus amigos Pra gente crescer Que tá difícil, né Tá difícil Mas não é impossível, né, gente Então uma hora vai ter que crescer, né Assim eu espero Então é isso Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau